Oooooooo O que é o Bento do Neide? O que é o Bento do Neide? É com mão? Com pé? AHHHHH Olha aí seca lá na frente Os dois que depois não tem desculpa, é a gente mesmo Caralho, aí já me amora, hein E um ganha uma, né, cara Anemia Anemia? Paradinha Você me meteu um bom Filmei, filmei Fica pano na bola Poxa, tu manda pra mim que eu vou filmar esse filho da puta Tá fudido, Renanão, agora É ele que é o cara que tirou a mão na usuária do trem Ah, ele é Eric, deixaram a puta, não é isso? Eu sou Eric e Alex Meu nome da empresa é Alex perto de você Não, pô Tu é essa, mas falaram com a gente Não, sou essa não, sou eu bota a fórmula Então, é essa porra mesmo Só bota a fórmula de noite, tem 3-0 3-0, tu tá bota a fórmula? Boa noite, amor Tchau